Depois de dois dias longe dos gramados por conta de dores no joelho, o Neymar voltou a treinar com os demais jogadores nesta sexta na Granja Comari. E quem está lá em Teresópolis acompanhando tudo da seleção é o nosso repórter Tiago Salazar do site GazetaSportiva.com. Boa noite, Salazar! Boa noite, Michel e amigos do Gazeta Esportiva. Sexta-feira, décimo dia de preparação da seleção brasileira aqui na cidade de Teresópolis. A cidade fria de Teresópolis que hoje é mais amena, o clima aqui de 18 graus, tudo mais tranquilo. Tem gente andando de bermuda por aqui, coisa rara ver isso por aqui à noite, tá? E como vocês podem ter percebido, hoje eu não estou na Granja Comari. Estou aqui no saguão do hotel onde está hospedada a equipe da Gazeta Esportiva. Por quê? Porque Tite fechou totalmente a atividade desta sexta-feira para os jogadores. Mesmo assim, a CBF confirmou, enviou imagens para a gente de vídeo, de fotos do Neymar. Durante a manhã, ele fez uns testes físicos, algumas simulações no campo, foi aprovado. E agora, no período da tarde, um treino que acabou de acabar lá na Granja Comari, o Neymar trabalhou com os seus companheiros de seleção brasileira, tá certo? E, além disso, a CBF também comunicou a numeração das camisas que os jogadores usam na Copa América. A gente pode ver na área, né? Nenhuma grande novidade. Neymar continua sendo camisa 10, Gabriel Jesus é o camisa 9, ele que passou zerado na Copa do Mundo. Felipe Coutinho é o camisa 11, que talvez seja reserva nessa Copa América. E o David Neres, o David Neres é novato, ficou com a camisa 7, assim como o Arthur, que pegou a camisa 8 antes do Renato Augusto. E como o Tite fechou tudo lá na Granja Comari, a gente não teve nenhum. Demos uma volta, eu e o Tom Costa, o Sérgio Barzaghi, demos uma volta. Aqui por Teresópolis, para você conhecer melhor a cidade onde fica a seleção brasileira. Confia aí na matéria. Dizem que o dedo de Deus está aqui. Será que é por isso que a CBF escolheu Teresópolis para alojar a seleção brasileira? A cidade de Teresópolis tem tudo de bom, né? Um ar purificado, né? Um povo acolhedor, lugar turístico. Já deu para perceber que o povo daqui, o Teresopolitano, gosta de onde mora. É só bater um papo pelas ruas que isso fica claro. A nossa cidade é uma cidade turística, uma cidade tranquila. Você não vê o índice de violência aqui, se você for ver, é quase que zero. Toda essa calmaria tem seu lado bom, mas o que será que os mais jovens pensam de Teresópolis? A cidade é turística, não tem muita coisa para fazer. É para vir descansar. Não tem balada, só restaurante, mais ou menos, restaurante mais ou menos bom. Como que o pessoal mais novo faz para se divertir aqui? Bebe. O clima por aqui não costuma ser dos mais quentes, muito pelo contrário. É comum temperaturas abaixo dos 10 graus, principalmente pelos lados da Granja Comari, condomínio nobre, onde fica a seleção brasileira. Por tudo isso, tem até quem trocou os Estados Unidos por Teresópolis. Eu vim para passar só uma temporada e acabei ficando. Resolvi aposentar e ficar por aqui mesmo. Bom, como vocês puderam ver, o pessoal de Teresópolis aqui é bem calmo, todo mundo muito tranquilo, a cidade quase que pacata. Mas também tem os seus personagens. E eu vou apresentar para vocês o Jofre, conhecido por aqui como o Joey. O cara é uma figura. Vem comigo. Você conhece alguém que cria bode na cidade, no quintal de casa? Então está aqui um criador de bode, um bode de estimação. Como é que é essa história? Tem uma justificativa. Tem uma justificativa. Meus filhos estavam querendo um animal de estimação. E eu precisava de um jardineiro. E cara, cachorro não come grama. Então eu tive que unir o útil ao agradável. Vamos conhecer? Vamos lá conhecer. E esse aqui é o Leopoldo. O Leopoldo Joey, do Jofre Joey. Olha lá, rapaz, é manso como um cachorro. Chega a banar o rabo. E cara, ele vai ficar um antilope desse tamanho aqui. E como você vai fazer? Ah, cara, eu acho que eu vou ter que levar ele no papo. Porque se eu tentar levar ele no chifre vai ser ruim para mim. Esse pessoal de Teresópolis não é tão calmo assim, né? Não, não. As pessoas aqui são mais calmas do que os bodes. Isso é fato. Bom, Michele, é isso. E aqui então, estamos encerrando e entregando para você. Fora do expediente, claro, se você permitir, assim que a gente encerrar. Eu, Sérgio Barzaga e Louton Costa, a gente vai aproveitar um pouco aqui das cervejas artesanais de Teresópolis, tão famosas também. E está cheio aqui no nosso hotel, viu? Amanhã, programação diferente por causa da Liga dos Campeões. Para tudo para assistir a Liga dos Campeões. E a gente volta com mais notícias no site e no Mesa Redonda. Está certo, Michele? Um abraço. Está certo, Salazar. Um abraço. Aproveita aí bastante a sua folga dessa noite. E aí, pessoal? Ele foi na conversa. Como é que faz para divertir aqui? Bebe? Eles foram lá para experimentar a cerveja artesanal. Tem balada. Por que a CBF tem a sede em Teresópolis? Por que o Heleno Nunes, que foi presidente nos 78, 77, de um terreno lá em Calhado, descontava o João Saldanha, né? E aí empurrou para a CBF. Eles disseram lá. E a CBF comprou o terreno? Ele era o presidente da CBF. E esse terreno gigantesco, era tudo dele. Mas era também brejo. E Teresópolis, ela é uma cidade com pouquíssima condição, ela é uma cidade que tem muita serração, faz sempre frio. Tem terreno. Você disputa a Copa do Mundo no calor e a seleção faz a preparação no lugar de frio. E muitas vezes essa serração atrapalha o treino. Quantas vezes eu fui lá para Teresópolis e não dava para ver nada. Eu tenho uma justificativa para ser lá, não ser essa, que o Saldanha dava sobre o Heleno Nunes. Mas o fato de ser um lugar afastado também diminui um pouco o Oba-Oba, diminui um pouco a Muvuca em cima da seleção brasileira. Você teve lá também. E outra coisa... E o Neymar, hein? A gente tem que mostrar de margem do Neymar. Agora eles fecham a seleção e o pessoal que se desloca, que tem curso, tem que fazer matéria com bode. Como se fosse a preparação do Liverpool, né? Normalmente o negócio nojento, tá ficando nojento o negócio, sabe? Hoje o Neymar, ele treinou, fez bastante exercício físico nos gramados. Será que ele vai estar apto a jogar essa Copa América? Ah, não tenho dúvida. Não é nada muito sério, não. Tem um amistoso contra o Caltar, né? É, talvez até seja bom poupar ele nesses amistosos. Aí faz o quê com os ingressos que compraram? Já tá tudo esgotado. Você é pra ver ele, né? Lógico. A seleção brasileira é o quê? O Neymar é uma mulambada. Se ele não for lá, não tem um jogo. Joga meio tempo, sei lá. O importante é estar bem pra jogar a Copa América. Ok, mas entendeu? Comprar o ingresso, chegar lá, o cara foi ver o Neymar. Pede, sai na rua e pede o nome de quatro jogadores da seleção, vê se os caras sabem. Aí o Neymar não tá. O cara fala, pô, tá de sacanagem, pô. Entra com a ação no... No consumidor, no direito do consumidor. No Brocon. Tchau. 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 Tchau.